Ontem à tarde, duas pessoas morreram em um acidente no contorno sul aqui de Maringá. Os dois motociclistas foram atingidos por um carro que, de acordo com testemunhas, estava em alta velocidade. O motorista está preso. Vamos ver. Quando a gente só escutou o estouro, a moto subiu, o carro entrou junto com a árvore e tudo. Aí a gente correu, socorrer, o cara já estava morto praticamente, o motoqueiro, a menina estava gritando por socorro. Quando a gente subiu aqui tinha uma outra moto, onde ele bateu na traseira da moto. Então, pelo que a gente percebeu na hora, ele bateu na traseira da moto, deve ter se perdido e pegado o casal. Duas pessoas morreram nesse acidente na Avenida Sinclair Sambat, no contorno sul de Maringá. Segundo testemunhas, a Montana vinha em alta velocidade quando atingiu a traseira de uma moto. A batida violenta jogou o condutor para fora da pista. Logo depois, a Montana invadiu a pista contrária e acertou de frente outra moto, onde estavam duas pessoas, pai e filha. Os condutores das duas motos morreram no local. Na tarde desse domingo, mais um acidente com vítimas fatais. Nós tivemos duas motocicletas envolvidas, mais um veículo Montana. O veículo Montana tinha duas pessoas, pai e filho, que foram encaminhados com ferimentos moderados. Na motocicleta, uma delas é uma vítima em óbito, o condutor dessa motocicleta. E na outra motocicleta, havia o condutor e a sua filha na traseira, na garupa. O condutor dessa motocicleta morreu e a filha dele foi encaminhada para o hospital em estado grave. A filha, que estava na garupa de um dos motociclistas mortos, foi levada para Santa Casa em estado gravíssimo. O motorista da Montana e o filho que estava com ele tiveram ferimentos leves, de acordo com a equipe do SAMU, que prestou socorro. É extremamente importante a cautela dos condutores no trânsito. O deslocamento em rodovias, principalmente, a atenção tem que ser redobrada. Motocicletas, o risco é maior ainda, porque a segurança acaba sendo reduzida. O Corpo de Bombeiros faz um aleta sobre a quantidade de pessoas que foram até o local do acidente. É uma falta de humanidade em algumas pessoas. Muito mais do que atrapalhar o nosso serviço, que também é de relevância, diga-se de passagem, A gente percebe que o que falta nas pessoas é a humanidade no sentido de, ao invés de parar para prestar o apoio, ajudar de alguma forma as pessoas que estão numa situação trágica, as pessoas param para tirar a melhor foto, fazer o melhor registro, e esquecem que aquela vítima, que muitas vezes está completamente desfigurada, ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela pode ser filha de alguém, ela pode ter um filho, ela tem parente que se importa.